Música Estudos comprovam os altos índices de antioxidantes. É rico em vitaminas, cálcio, ferro. A fruta tropical ainda pode prevenir contra o câncer. Desde 2012, esta empresa em Barueri sente que a cada dia que passa, surgem mais adeptos que apostam no sabor e nutrição do produto. A demanda aumenta cerca de 30% ao ano. E para atender essa demanda cada vez maior, a fábrica fica a todo vapor. Por aqui, são produzidas cerca de 250 toneladas de açaí por mês. O açaí cresceu muito no Brasil, tem crescido constantemente, 30% ao ano. E a nossa demanda está acompanhando. Hoje nós produzimos 250 toneladas e temos uma capacidade para 500 toneladas nessa fábrica. O mercado externo é um mercado que está crescendo, tanto quanto brasileiro. E nós atendemos a Europa, já atendemos clientes na Ásia, na América do Sul, Itália, Suíça, República Tcheca, Hong Kong, Singapura, Chile, na América do Sul. De acordo com o levantamento do Ministério da Saúde, os brasileiros estão se cuidando mais. A preocupação com o que colocar a mesa está maior. Pesquisa comprovada pela procura dos produtos da linha funcional da empresa. Nosso objetivo é atender sempre a alimentação saudável. Atender esse público que a gente sente que está crescendo no Brasil. Um público que tem consciência de saúde, tem consciência do alimento funcional para melhoria da qualidade de vida. Com a expansão do mercado e a produção em alta, a perspectiva é de crescimento neste setor. Bom, de 2013 para cá nós crescemos 200% e a nossa perspectiva é continuar crescendo em uma faixa de 30% ano a ano nos próximos cinco anos. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma